Olá rapaziada aqui Frank Fogo falando hoje tem jogo do Botafogo o glorioso é o meu grande amor te amo fogo te amo fogo Botafogo divulgou a lista dos relacionados com alguns desfalques entre eles Tietê Di Plácido Adrielson esses jogadores não foram relacionados parece que foram poupados e não vão para o jogo de hoje contra o Aldax Botafogo divulga a lista dos relacionados neste sábado a lista dos relacionados para a final da Taça Rio 2023 será realizada hoje às 16 horas lá no Estádio Raulino de Oliveira em volta redonda o Botafogo tentou de várias maneiras trazer esse jogo aqui para o Newton Santos mas não foi possível não houve da a data não batia até o diretor da Ferdi tentou ajudar nesse trâmite aí mas não foi possível porque tem jogo da Copa do Brasil e tinha um jogo da Sul-Americana no meio do caminho também então não houve maneira não houve jeito do Botafogo jogar no estádio o Newton Santos esse que era o desejo da diretoria do Botafogo até mesmo para ambientar esse grupo a grama sintética então o Botafogo divulgou aí a lista dos relacionados para o jogo de hoje com a ausência de Adrielson de Plácido e Tietê foram poupados e não vão para a partida agora pouco tudo bem o Tietê tem jogado todos os jogos de Plácido chegou agora Adriel se pode ser alguma precaução também nem vem aí o campeonato brasileiro vamos à lista dos relacionados por ordem alfabética Carlos Alberto Daniel Borges Danilo Barbosa Douglas Borges Eduardo Gabriel Pires Gustavo Sauer Hugo João Fernando João Carlos Carlos Lucas Fernandes Lucas Perri Lucas Piazon Luiz Henrique Luiz Segovia Marçal Marlon Freitas Mateo Nascimento Felipe Sampaio Rafael Raí Tiquinho Soares Vitor Cuesta e Vitor Sá então tá aí a lista dos relacionados para o jogo de hoje à tarde jogo que Botafogo não pode sequer pensar em perder porque seria uma vergonha mais uma vergonha na temporada ficar fora na final da Taça Guanabara do Campeonato Carioca já é uma vergonha e perder o jogo hoje perder essa final pro Aldar que seria mais vergonhoso ainda então é muito complicado a situação do Botafogo nesse sentido porque se ganhar não faz mais baixo que obrigação e se perder é vexame e vergonha geral e o narrador José Carlos Araújo o garotinho deu uma entrevista um podcast dizendo que o Botafogo campeão da Série B era o time melhor que o atual não houve grandes contratações segundo José Carlos Araújo é casos opinião nesta sexta-feira sobre uma atual fase do Botafogo na temporada para o garotinho está faltando mais investimento por parte de John Tex para qualificar o elenco alvinegro a dívida é grande do investidor com a sua torcida diz ele o que foi prometido não foi cumprido até agora Botafogo da segunda divisão da segunda divisão quando foi campeão na Série B era um time melhor o Enderson Moreira apesar de criticado fez um trabalho excelente maravilhoso com ele muito limitado que apesar das críticas ele conseguiu ser campeão desafio de hoje claro é maior porque o Botafogo joga uma Série A os adversários são mais difíceis mais complexos mas não adianta vir com o discurso de que objetivo é se manter apenas na Série A realmente esse discurso está por fora para o torcedor não é esse torcedor não cai nessa de o clube precisa se manter na Série A não a gente já acredita que o trabalho já possa evoluir diz também José Carlos Araújo diz que não houve grandes contratações não o grande investimento frisou então tá aí ele sentando aí o técnico Luiz Castro tá dizendo que o Luiz Castro fez um bom trabalho no ano passado né o time tinha a cara dele jogava na forma dele só que esse ano se perdeu um pouco muitas mudanças e medo dele é o Botafogo começar o brasileiro montando o time ainda Luiz Castro não tem um time formado não tem um time ideal não tem um time nas mãos e entrar para o campeonato brasileiro na montagem do time como foi no ano passado né que o Botafogo entrou com o time ainda em montagem mas a gente esse discurso rolou o ano todo né a gente caiu nesse discurso beleza depois de um ano não tem mais esse discurso né o Diego Hernandes chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames e posa já com a camisa do Botafogo nosso Diegoito veio realizar exames médicos e assinar contrato com o Glorioso jogador que joga no monte de vida é o Anders Clube terminará ele terminará de disputar o campeonato lá o apertura em maio no final de maio ao final de maio o jogador deve se apresentar ao Botafogo em definitivo para começar o início dos trabalhos só que ele só vai poder jogar em julho onde abre a segunda janela da temporada brasileira mas Botafogo aí buscando já buscando contratar jogadores visando a segunda janela da temporada então Botafogo hoje e Audax às 16 horas não tem outro resultado a não ser a vitória e apresentar um bom futebol Valeu rapaziada deixa o like não se esqueça de se inscrever no canal um grande abraço fui e aí e aí e aí